Oi, hoje aqui é o Minecraft e eu vou trocar de corpo com o Hug do Pop Playtime, mano. Sim, eu estou aqui na frente dessa base meio sinistra, entendeu? Porque lá dentro tem um cientista maluco que falou que pode trocar o corpo, né, de um humano com o Hug. Eu vou lá ver se isso é verdade ou não e vamos ver o que vai acontecer, os poderes que eu vou ganhar se eu entrar dentro do corpo do Hug. Tá, gente, ó, hoje eu tô aqui com o Geraldão, né, porque o Geraldão tá vindo aqui meio que me ajudar, e não ir sozinho porque eu tô com um pouco de medo, né, mano, olha essa, parece uma prisão, mas é um laboratório, sei lá o que é isso, mas, mano, a gente vai entrar lá dentro e eu já tô, parece que tá vindo uma máquina lá de fundo e aquela deve ser a máquina onde tem o Hug. Geraldão, vamos lá, eu sei que você tá com medo, Geraldão, só que é o seguinte, entendeu? A gente tem que ir lá ver o que vai acontecer porque eu tô muito, muito curioso, bora lá comigo? Ah, eu acho que não vou entrar não porque eu tô com um pouquinho de medo, entendeu? Ah, vamos lá, Geraldão, pode ser cagão aí, entendeu? Vamos lá, meu querido, porque a gente tem que ir lá meio que averiguar essa situação, mano, esse bagulho é muito sustentável. Olha esse local, gente, é muito sustentável. Ai, meu Deus. Ai, não funcionou essa máquina de novo. O quê? Ai, que experimento ruim. Ah, meu Deus do céu. Ai, preciso pegar outro dessa vez. Ah, oi? Ah, oi. Peraí. Eita, bexiga, tá? Oi, doutor. Ah, você vai ser meu novo experimento dessa vez, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhada. É, o que que tem eu? Hum, experimento de hoje. Hã? Vou transformar você em um novo bicho. Transformar em mim? Não, eu vim... Eu vim... Eu vim por uma troca de mente, doutor. Tô olhando ele agora aqui. Pera rapidinho. Tô dando uma olhadinha aqui. Geraldão, qualquer coisa não é corre. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu acho que essa é a máquina. Ferrou. O que que foi, doutor? Tá prontinha a máquina. Só pegar pro Hug. Qual é seu Hug? Hug? Quem é Hug? Aham. É o bicho de um jogo. E eu vou colocar sua mente nele. Sério? Ele tá aqui dentro? Tá preparadinho. Ai, meu Deus do céu. Quer dar uma olhada? Pode dar uma olhada? Ele tá desacordado? Ele tá desacordado. Pode dar uma olhada. Hã? Cá? Ah, que ele é muito... Ai, meu Deus. Tá, pera aí. Então quer dizer que eu vou entrar no corpo dele, minha mente? Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Ele é meio doido, Geraldão. Ele é meio doido. Uma corrente aqui, louco. Pelo menos de Deus. Não, a gente tem que fazer... Eu pra onde? Você tem que ficar aqui? Não, esse aqui é o Geraldão, meu amigo. Tá, tudo bem. Ah, então eu tenho que fazer o quê? Eu posso testar ele também? Posso testar ele também? Não, não. Geraldão é Geraldão. Geraldão, porque você não sabe. Ele é um ser mítico, entendeu? Ninguém consegue freir o Geraldão. Ah, entendi. Tá bom, vai aí. Pera aí. Tem que assinar isso daqui, ó. Assinar? Assinar o quê? Se caso você virar isso daqui... Se caso de a pessoa não sobreviver, não tem nenhuma importância... O quê? Pera aí, eu tenho que assinar esse negócio aqui? É, claro. Tá bom, assinei. Calma aí. Assinou? Assinei. Então agora eu não posso ser preso. Tenta de boa. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem. O que eu tenho que fazer? Agora, preparado? Ah, pera aí. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar aqui ali? Só vou ter que entrar ali, quieto ali agora. Ai, meu Deus. Tá, Geraldão, mas espera aí. Ah, eu tô com um pouco de medo, doutor. Preparadinho? Tô preparado. Pensei? Ai, meu Deus. Ele ficou demais. Pronto. Tá bom. Ai, ferrou, ferrou. Agora eu vou ligar essa máquina agora. O que você tá fazendo, doutor? Tô ligando. Ai, meu Deus. Eu tô sentindo... Nossa. Ai, caraca. Ai, caraca. Ai, caraca. Doutor. Meu Deus. Será que ele ficou vivo? Ai, meu Deus do céu. Eu virei o Hug. Caraca, doutor. Eu acho que foi um sucesso. Ai, eu sou querido, não vou... Eu tô aqui. Tô aqui. E aí, doutor? Que bicho feio. Caraca. Bicho feio. Você que me transformou nesse bicho aqui. Ai, funcionou. Agora eu sou o Hug. E aí, doutor? O experimento funciona. Ai, meu Deus. Geraldão, olha como que eu tô, Geraldão. Eu tô bonito. Meu Deus do céu. Quem que você tem feito essa mina? Ai, ô, Geraldão. Foi mal aí, porque agora eu sou o Hug. Não pôr a pleitar. Caraca, doutor. Eu tô muito mais poderoso. Tá louco? Tá louco? Olha aqui. Ô, doutor. Eu estou com três, seis, sete barrinhas e dois corações. Ai, eu vou ganhar muito dinheiro com o governo. Muito dinheiro? Como assim? Caraca. Ô, doutor. Pera. Eu consigo dar um super pulo. Ah, consegue ter poderes. Caraca. Que doido. Eu tenho poderes também. Eu tenho poderes. Poder maligno do Hug. Caraca. É, eu experimento. Ah, então eu fui um sucesso, doutor. Eu consegui ver realmente. Qual sucesso? E agora? Você só leva você pro governo? Ah, levar pro governo? Dominar o mundo. Você dominar o mundo. É, dominar o mundo você não vai nada, não. Sumonar. Dominar o mundo. Bicho das sombras. Agora eu quero ver você dominar o mundo. Não testa isso comigo, não. É, você não vai me levar pra algum lugar, tá, doutor? Eu vou levar com certeza que eu mando você. Você vai levar? Olha aqui. Você tem certeza disso ainda, doutor? Eu mando você. Você manda? Você não manda ninguém. Você não manda ninguém, não, tá? Eu só troquei de mente, só. Você obedece. Você é minha criação. Ah, é? Eu tenho o poder do teleporte. Eu acho que melhor você tomar cuidado com o meu monstrinho ali, tá? Ah, ele dá muito dano. Olha aqui, tu me obedece. Não vou obedecer nada, doutor. Acabei com ele pra você, doutor. Acabei com ele. Acabou. Ele foi embora. Na verdade, ele tá aqui dentro ainda? Cadê? Ah, não. Ele já foi, ele já foi, doutor. Ele já foi. Elimina esse bicho agora. Eliminar? Já eliminei, já, doutor. Mas, ó, eu não vou pra governo nenhum, não. Agora eu sou o Hug, entendeu? E eu vou para o Pop Playtime. O que você tá fazendo agora? Eu vou viver na oficina lá e vou virar o Hug mesmo, entendeu? Pode virar o Hug? Não, mas é o seguinte. Você não veio ficar junto comigo. Dá um abraço aqui, doutor. E dominar o mundo. Pode bater em mim. É porque, sei lá, eu tô com vontade de abraçar. O que foi? Você me dá muito dano. Para com isso. Que graça de dominar o mundo. E pegar várias lojas de doce. Dominar o mundo? Nossa, você tá fazendo uma paixinha aí, né, doutor? Não, não. Esse aqui é um experimento que eu fiz há muito tempo atrás. Ai, meu Deus do céu. Doutor, eu acho que isso não é uma boa ideia. Isso aqui tem que ser usado para o bem. Para o bem. Pegar várias chocolates. Ah, isso eu concordo. Mas, ó, eu tenho o poder de teletransporte, doutor. É incrível. Quero ver os outros poderes. Aí você pode pegar outras pessoas pra gente testar. Isso é uma boa ideia. O quê? Pegar outras pessoas pra testar. Mano, esse poder de teletransporte é muito irado, doutor. Eu gostei demais. Só que eu vou ter que fazer mais teste com você depois. Mais teste? Por que mais teste? Porque várias pessoas morreram. E só você que eu consigo ficar vivo. Ah, mas é porque eu sou muito forte. Olha aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer isso não. Você pode fazer só com as pessoas. Por que que não pode? Ah, não. Eu achei bem legal e eu curti seu hug aqui, entendeu? Só que agora, doutor, como que eu faço pra voltar? Peraí, o que que aconteceu com o meu corpo? Você assinou o papel. Não, deixa eu ver aqui. O que que... Você assinou o papel. É... Ah... Eu tô vivo ainda, né? Não. Não, na verdade, eu tô vendo o meu braço mexendo. Oh, eu tô vivo ainda. Pode me trazer de volta, tá? Não vai voltar mais. Ah, é? Não vai voltar mais não? Se você me matar, eu não, que você nunca vai virar mesmo. Ah, é? Você toma cuidado, tá? Ai, meu Deus. Oh, Geraldão, me ajuda aí. Ei, minha filha, sem fazer nada disso não, hein? Eu nunca passei na escola. Ai, meu Deus do céu, Geraldão. Eu posso ter testado ali também. O que? Não, testar nada do Geraldão, não. Tá louco? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Tá louco? Colocar um corpo de uma vaca nele. Tá louco, Geraldão? Sai fora, não é isso não, hein? Ah, olha aqui. O Geraldão, ele tem várias lhamas pra cuidar, entendeu? O Geraldão é um pai de família. Pro escreno. Aí, ó, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Tá, doutor, traz logo eu de volta, senão eu vou abraçar você. Será que eu deixo? Eu vou abraçar você, hein? Eu vou te dar um abraço, hein? Eu vou te dar um abraço, hein? Olha aqui. Ó. Então, traz eu de volta. É sério que eu tenho você de volta? Sim, traz eu de volta, porque eu não quero ficar como anjo pra sempre. Eu só queria virar um pouquinho, entendeu? Exato, o resto da vida. Aí você pode, sei lá, pegar várias tecnologias e pegar vários doces. Não vou fazer isso. Se você não fizer nada, deixa eu ver o que tem aqui em cima. É, que você não tem nada pra eu destruir, não. Se você não fizer isso, eu vou destruir a sua máquina e toda a sua empresa. Se você destruir a minha máquina, você vai ficar se empurrando, sabe? É, mas aí você não vai ter mais testes. É que ele tá certo também. Tá vendo? Então pode me trazer de volta aí, tá? Ah, então mais fácil. É só entrar dentro da máquina. Ah, de novo isso, doutor. Você vai trazer de volta, né? Ué, como você quer. Só entrar na máquina que eu distraçamo você. Tá bom, tá bom. Tomara que dê certo, hein, doutor. Tá bom, tô confiando, hein. Ok, ok, pera, 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 pera. Tá louco? Tá louco? Tá bom, vai, liga esse negócio novo aí. Ai, caraca, doutor. Ai, caraca. Uou, voltei. Voltei. Agora, doutor, é o seguinte. Parabéns pela sua maca, mas eu vou meter o pé. Corre, geladão. Tá louco, sai da quingela. Não, não, mete o pé, geladão, porque ele tá maluco. Ai, meu Deus do céu, não quer virar vaca, não. Ai, meu Deus do céu. Tá, corremos, geladão. Meu Deus do céu, gente, ó, conseguimos virar o hug, mano. Eu não sei porquê, mas aquela máquina deu certo e a gente conseguiu virar o hug do Pop Playtime, mano do céu. Sério, foi por um triz o cientista maluco, não queria transformar a gente de volta, entendeu? Mas a gente conseguiu, beleza? Mas, enfim, gente, ó, deixa muito like se você gostou. Até amanhã às 21h30 e às 8h. Valeu, falou, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau.